Últimos ajustes de Eber Roberto Lopes Ele autoriza pé esquerdo de Polenta Gol do Nacional Chegou a tocar na bola o Orion Vibração do torcedor uruguaio Polenta, você vê que ele busca o canto direito E a mão esquerda do Orion ainda toca na bola antes dela entrar O Orion defendeu, só não defendeu para o lado certo A bola acabou entrando Que sorte O batedor, né? E vem aí Carlitos Tevez Talvez o principal expoente dessa equipe do Boca Juniors O principal nome Vai abrir a série para a equipe argentina Ele contra o Conde Movimentando-se bastante o goleiro do Nacional Tevez, pé direito na bola Gol do Boca E os goleiros até aqui adivinhando o canto Passou embaixo do Conde agora o chute do Tevez No cantinho tudo igual um a um Bom lembrar que a Libertadores ainda não tem as novas regras, né? Não tem aquela história de dar amarelo para goleiro Se ele sai, se posiciona um pouco à frente Você tem que voltar à cobrança O lado, a trave, ela é escolhida Ela, a partir da nova regra, ela vai ser sorteada Então é uma série de coisas Que vão ser alteradas Nada está valendo agora, né? Há de se ressaltar que o Conde, a exemplo do Orion Também conseguiu tocar na bola De leve A cobrança ali do Tevez Ele tornou a tensão do Guilherme Barros e Esqueloto Confia muito nos seus zagueiros, né? O técnico Gustavo Munua Tanto que os dois são os primeiros a bater Fez o Polenta Vem aí o Victorino Ex-zagueiro do Palmeiras Pé direito na bola No meio do gol E é gol do Nacional Victorino 100% de aproveitamento para os uruguaios Com duas cobranças de zagueiros Nacional 2x1 Clássica cobrança de um zagueiro, né? Não é tão forte Mas é no meio do gol Por falar em zagueiro O Cata Dias Vai bater o segundo pênalti da equipe do Boca Juniors Que momento para quem fez um gol contra, né? Tentando dar a volta por cima Tentando ajudar a equipe Respira fundo Agitado ali O goleiro Conde bateu Dias Gol do Boca Deslocando o goleiro Uma espécie até de desabafo também, né? Do Dias Extrema categoria Bola para um lado, goleiro para o outro Ninguém ainda perdeu um pênalti Tá tudo igual 2x2 E o torcedor canta Vem aí Fernandes Terceira cobrança do Nacional Aí você vê A expressão do Orion O atacante Sebastião Fernandes Que marcou o gol No jogo de ida lá em Montevideo Partiu para a cobrança Passa com o cavadinho É gol do Nacional Abusado Com categoria Com sangue frio 3x2 Nacional Que hora para bater desse jeito, hein, Lino? Nossa E ela entrou bem no alto, né? A cobrança é maravilhosa Perfeita Extraordinária Brilhante até Mas assustadora Louco Abreu, né? Que o diga Uruguai que ficou marcado na Copa do Mundo de 2010 E o Boca vai tentar se manter vivo na série Pérez Também mais um de pé direito Vem aí Pérez Bateu Pegou O Conde Defendeu O Conde Pérez Telegrafou a cobrança Você vê que o Conde ainda dá uma balançada, né? Antes de Cair para o lado certo Primeira defesa de Conde Esteban Conde Deixando o Nacional na frente 3x2 Pérez se virou demais Para o canto que ele ia bater Telegrafou e bateu do jeito que o goleiro gosta Meia altura Sem tanta força Terrível E agora o Nacional Pode ficar ainda mais confortável Nesta decisão por pênaltis com O Gonçalo Ele diante do goleiro Partiu o Gonçalo Chute forte O Conde defendeu o Conde O Conde defendeu a cobrança O Conde O Riom O Oriom agora evita o gol de Gonçalo Tudo igual, hein? No que mais esses dois times vão ser iguais, né? Foi a quarta cobrança do Nacional A primeira desperdiçada O Boca vai para a sua quarta cobrança com o zagueiro Vinsalhaldi É mais um canhoto Não tomou muita distância não Mãos na cintura em Saurhaldi Defendeu o Conde outra vez Vibração de Munua Duas defesas seguidas de Esteban Conde O Nacional estraga de novo os planos do Boca Juniors Bateu Vinsalhaldi Pegou o Conde Outra cobrança telegrafada Mas dessa vez o Conde foi muito bem Porque teve explosão Não só acertou o canto Foi muito bem na direção da bola Consequentemente se o Nacional marcar Vai passar para a semifinal Tudo de novo Nas mãos do Orion Romero camisa 19 Nos pés dele a classificação do Nacional Para a semifinais da Libertadores Autorizou o Weber Roberto Lopes Vem a cobrança Defendeu o Orion Brilham os goleiros na reta final da decisão de pênaltis São quatro cobranças seguidas que ninguém marca Duas defesas do Conde Outras duas do Orion Vamos para a série alternada Carlos Eduardo Lino Uma boa ideia pode ser o seguinte Quando alguém perder no canto Não bate naquele canto que perdeu Aqueles até no canto Estão batendo de forma igual Perde na esquerda Bate na esquerda Perde na esquerda Agora eu vou fazer uma correção Ainda não tem série alternada Porque o Boca tem a sua última É a última do Boca Pode pintar a série alternada Mas ainda temos que aguardar O Fabra O Fabra tem que fazer Obrigatoriamente tem que fazer Batão do sangue frio e fez É gol do Boca Aí sim Para levar a decisão para a série alternada Faltava alguém do Boca fazer uma cobrança maluca O Boca também fez Tudo igual Tudo Tudo igual Deu aquele tapinha Aquela batida na bola Para deslocar o goleiro O torcedor continua acreditando Ao final da primeira série de cobranças 3x3 Os goleiros brilhando Cada um defendendo duas cobranças E agora é aquilo Série alternada Se você errar Você deixa o adversário Muito próximo da classificação Cobrança do Carvalho Sexta cobrança de pênalti do Nacional Por enquanto 3x3 A Pitaiber Roberto Lopes Carvalho no meio No gol Pegou o Orion Defesa de Orion Para a alegria Do torcedor chinesi na bombolera Agora vai bater mal assim Lá em Montevidéu É a história do bater no meio Ainda pouco a gente elogiou Uma cobrança bem no meio do gol É o risco que você corre Se o goleiro resolver não sair Um abraço Sensacional o trabalho do Orion Três defesas concertivas Minha nossa Chutou muito mal O Carvalho E o Boca A um gol de avançar Na semifinal da Libertadores Carrizo O torcedor não para de pular O torcedor não para de cantar Na bomboneira Carrizo vai precisar confirmar Saltitante no meio do gol O Esteban Conde Vem aí Carrizo Ele bateu forte Gol Carrizo Carrizo O Boca está na semifinal da Libertadores Passa pelo Nacional Empates em um a um nos dois jogos Na decisão por pênaltis Carrizo fez o quarto gol do Boca Quatro para o Boca Juniors Três para o Nacional nos pênaltis O Boca está na semifinal da Libertadores Com toda a sua tradição Os seus seis títulos As suas dez finais É outro gigante do continente Que avança O Boca entre os quatro melhores Um confronto emocionante Numa disputa de pênalti Tão emocionante quanto foi o confronto